Eu vou falar agora com a Rivaldo e a Lídia a respeito da discussão sobre a federalização das rodovias estaduais. O assunto foi tratado, apresentado pelo governo federal, através do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, uma reunião com o ministro Tarcísio da Infraestrutura e a bancada do Estado do Piauí. E aí chegaram à conclusão de que algumas rodovias estaduais poderiam ser federalizadas, ou seja, dinheiro da União seria empregado para a recuperação de algumas rodovias. O assunto foi tratado como um assunto a ser debatido, por exemplo, na Assembleia Legislativa, antes do processo de federalização. A Lídia Brito esteve hoje na Assembleia, no Parlamento, para ouvir um pouco da posição dos parlamentares sobre a matéria que pode chegar ao Parlamento Estadual, Lídia Brito. Essa matéria já começa a ser discutida pelos deputados e já divide opiniões, Joelson. Na base do governador Wellington Dias, a matéria está sendo tratada até com um certo tom de ironia. Vamos acompanhar. A proposta anunciada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, de federalização das estradas estaduais, divide opiniões na Assembleia Legislativa. O projeto é defendido pelos aliados do senador como uma solução para o problema de infraestrutura no interior do Estado. O deputado Bessar Filho argumenta que a região sul não é prioridade da administração estadual. É importante a atitude do governo federal, tendo em vista que é uma alternativa encontrada para atender uma região que produz grãos e que dão um grande retorno financeiro para o nosso Estado, através da arrecadação de ICMS, que infelizmente deveria ser uma atuação do governo do Estado. Para Bessar, as críticas à proposta seriam vaidade dos aliados do governo estadual. A chegada dessa notícia de atender uma demanda que deveria ser função do governo do Estado, eu acho que é muito impactante, até porque mexe com toda a vaidade do governador, porque era um papel a ser feito por ele. Então, não fazendo, né, chegando um posicionamento de um governo que é praticamente adversário ferrenho do PT, uma atuação do governo Bolsonaro. Então, assim, eu acho que ajuda muito e vai dar uma resposta, um respaldo maior ainda do nosso senador Filipe Nogueira. Na oposição, o deputado Cícero Magalhães cobra um maior diálogo sobre a proposta. Para poder federalizar uma estrada, tem que haver um entendimento entre o governo do Estado e o governo federal. Isso já aconteceu nos governos do Partido dos Trabalhadores, o governador Elton disse que aconteceu. Eu quero saber é se o Bolsonaro já está recebendo governador, porque ele não conversa com governador. Se ele se dispôs a conversar com os governadores, é o primeiro milagre de Ciro Nogueira. Bom, Lídia Brito, o assunto está lá, já como uma espécie de parlamento se preparando para debater o assunto. Seria mais ou menos isso, né? É, Joelson, os deputados estão já nos bastidores, né, debatendo o assunto. O assunto, nessa base, nessa base que apoia Ciro Nogueira na Assembleia Legislativa, o argumento é de que, de fato, essa federalização poderá trazer benefícios, melhorando a estrutura no sul do Estado. Mas, na base do governador Elton diz, né, o questionamento que se faz é que esse processo, ele estaria sendo aí mais um processo político, né, mais uma movimentação política do grupo ligado ao senador Ciro Nogueira. Na verdade, nesse momento em que a gente vê aí a eleição de 2022 sendo, de certa forma, antecipada e essa disputa se acirrando, toda a questão administrativa que chega na Assembleia Legislativa acaba sendo discutida também com aí esse viés político. E essa questão está servindo para acirrar essa polarização que a gente já vê aqui entre o grupo do senador Ciro Nogueira e a base do governador Elton Dias.